Pessoal, fizemos uma live juntamente com o pessoal da Carax Parts e a Menzerna. Trouxemos o Marinaldo, técnico nacional da Menzerna. Fizemos essa live lá no Instagram. Foi mais de duas horas e meia de muita informação, de muita dica e muito conhecimento. O vídeo está num formato estranho porque o Instagram só permite que filme com o celular na posição vertical. Então tem esse defeitinho aí, mas a quantidade de informação é muito bacana. Então se você ainda não conhece a Menzerna ou se já conhece, mas quer aprender mais, eu aconselho você assistir esse vídeo todo. Eu cortei ele em vários pedaços e trouxe as principais dicas, as principais informações que rolaram durante essa live. Assiste aí. Ainda hoje tem gente que lixa o carro inteiro para fazer um polimento. É um assassinato, Vênus, tá? Uma coisa que eu bato muito, Marinaldo, é o seguinte. Nós não somos apenas polidores de veículo, nós não somos apenas lavadores de veículo. Nosso principal papel é preservar o patrimônio do cliente. Sim. E eu brigo muito com os alunos o seguinte ponto. Você tem lá um risco em cima de uma quina. Por que você vai lixar? Por que você vai ficar horas e horas em cima daquela quina? Se a probabilidade de você abrir o verniz naquele ponto é muito alto. Sim. Não seria melhor fazer o que a gente chama de arredondar mais o risco? Dar brilho dentro do risco para deixar ele mais imperceptível, né? E explicar para o cliente o porquê que você não removeu aquele defeito. Então eu vejo muita gente, às vezes, querendo provar alguma coisa e acaba danificando o patrimônio do cliente. Entre ferrar o carro e deixar o risquinho, é melhor deixar o risco, né? O que nós temos que prestar atenção? Como está desenvolvendo? Se o produto está deslizando bem, a quantidade de produtos, o combo boi na produto, velocidade e máquinas são compatíveis ao verniz que eu estou usando, se tudo estiver desenvolvendo bem, sem grudar, abrindo brilho, sim. Se uma dessas fases estiver errada, a menzerna vai te avisar. É como se fosse um alerta. Está colando o produto aí, está embolando. Não funcionou direito? Para. É a menzerna te dando o aviso. Está errado alguma coisa. É entender o que o carro está falando também, né? Lógico. Está marcando demais. Está marcando? O verniz é emborrachado, é macio. O próprio produto, o próprio composto, os da menzerna, eles mesmos avisam. Se você errou uma perna dessas, rotação, quantidade, boina, ou até o verniz mesmo, ou até o produto para aquele tipo, ele já te avisa, ele começa a dar um problema. E aí você muda. Por isso que a gente diz, não custa nada pegar um pequeno pedaço do carro e fazer um teste. O spot test é o básico, é o mínimo que você deveria fazer. É como eu nem discuto mais em passar clay bar antes de pular um carro. Isso daí a gente não vai nem discutir mais, porque isso é o mínimo, né? É como tomar banho e não trocar de cueca, sair com a mesma. A coisa não tem como discutir. Isso aqui é fora do... É pronto, o básico para você começar. Como que eu vou começar a polir se está inteiro contaminado o verniz? Eu não vou nem chegar no verniz. Eu vou estar polindo as contaminações em cima. Tem gente até hoje que pergunta se é necessário realmente lavar o veículo, se ele pode passar apenas um pano no carro para poder polir. Passa a querosene e manda embora desse jeito. Brilha pra caramba. Então, senhores, são esses termos.